Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui pra trazer uma palavra pra vocês. Eu estava orando agora mesmo e ainda era de madrugada quando o Espírito Santo me tocou no coração pra eu trazer uma palavra e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar muito ao teu coração. Glória a Deus. Vou esperar mais pessoas entrarem na sala. Olá, gente. Está sem áudio. Muitas pessoas falando que estão sem áudio. Confirma aí pra mim, gente. Se vocês estão me ouvindo, então tá tudo OK, né? Glória a Deus. E aí, gente, Luziene, Sami, Miranda, Nayara, Adriano, Edinaldo. Ah, que bom. Glória a Deus. Tem áudio, tá tudo certo. Irmãos, eu quero ler pra vocês uma passagem que está em Mateus capítulo vinte e um, o versículo vinte e oito em seguida. Preste muita atenção, olha que interessante o que Jesus disse pros religiosos da época. Olha o que ele disse. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje lá na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês separaram nessa passagem, mas ela se identifica muito com a gente. Primeiro aqui o pai chegou para o filho e disse o seguinte, filho, vai trabalhar, vamos lá trabalhar comigo na vinha hoje? E o filho falou assim, não pai, hoje eu não quero não, hoje eu quero ficar descansando, hoje eu vou ficar aqui deitadinho, não quero saber. Mas Jesus disse que aquele filho mudou de ideia e ele foi. O segundo filho, o pai chegou pra ele e na mesma hora ele falou, pai, eu vou sim, pode contar comigo, viu? Eu vou lá hoje. Só que ele não foi. E aí Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do pai? E um dos religiosos respondeu, o primeiro? E Jesus falou, olha, você respondeu certo, o primeiro fez a vontade do pai e eu estou aqui dizendo pra vocês que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Irmãos, é muito forte isso aqui. Eu estava orando e e meditando sobre muitas coisas que tem acontecido na minha própria vida e eu sei que talvez você que tá me ouvindo aí, você passou a noite em claro, você não conseguiu dormir direito, tamanha a preocupação, né? A aquilo que tem enchido a sua mente de de ansiedade, de medo, preocupação. E aí você muitas vezes não sabe o que fazer, você já orou, você já pensou em mil coisas que você poderia fazer, mas hoje eu estou aqui pra te dizer somente uma coisa, tenha uma atitude de fé, amém? Essa é a mensagem que eu quero falar pra vocês hoje. Pessoal, aqui Jesus tá dizendo que não adianta fazer promessas vazias, não adianta ter boa intenção, se você não colocar em prática aquilo que está no teu coração, aquilo que o pai está te pedindo. Aqui Jesus disse, olha, aquele que fez a vontade do pai, não é aquele que falou, pai, eu vou fazer sim, pai, eu vou trabalhar hoje, pode contar comigo. Não, não é esse. Esse aí não fez a vontade do pai. Aquele que fez a vontade do pai foi aquele que mudou de ideia e ele começou a praticar e ele falou, não, eu não vou hoje, não, mas passou o tempo ali, ele, talvez ele refletiu, talvez ele se arrependeu e ele tomou a decisão, eu vou na, eu vou trabalhar na vinha hoje. Irmãos, Jesus falou, olha, esse menino aqui que não queria fazer nada, ele acabou fazendo a vontade do pai e ele falou, olha, eu digo pra vocês, hein? Os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos que eram na época considerados eh impostores eh fraudulentos, desonestos, muitas vezes extorquia as pessoas, esses homens e também as prostitutas que não precisa nem falar, eram totalmente marginalizadas, considerada a escória da sociedade. Esses dois grupos de pessoas tem feito a vontade do pai. Irmãos, Deus, ele prioriza a nossa atitude, Deus não quer saber se eh se a gente fala bonito, se a gente faz promessas, se a gente é bom de lábia, Deus não quer saber nada disso, Deus não quer saber de promessas, Deus quer saber de atitude e você que tá aqui me ouvindo, eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele não erra endereço, você passou a noite em claro, acordou várias vezes durante a noite, porque você está preocupado com as coisas que tem que fazer, deixa eu te dizer, dá um passo de fé, mude a ideia, pare de focar no problema e agora começa a focar naquilo que você vai agir, naquilo que você vai fazer, aleluia, amém? Irmãos, eu não sei quais são as necessidades de cada um de vocês, mas o Espírito Santo sabe, talvez seja problema com dinheiro, sabe o que que você tem que fazer? Vai no banco, negocia a dívida, conversa com alguém que talvez possa te ajudar e principalmente, pense em maneiras de você ganhar mais dinheiro, pense numa maneira, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com tal coisa, eu vou pegar aquilo ali pra vender, eu vou criar uma conta no Mercado Livre, eu vou colocar um produtinho pra vender ali, eu vou divulgar pros meus amigos, sabe por que que a gente muitas vezes não age, irmãos? Sabe por que que a gente não toma uma atitude de fé? Porque às vezes a gente já se cansou, a gente já cansou de bater nas portas e elas nunca se abrem, a gente cansou de perseverar, a gente cansou de lutar, mas eu não creio que Deus fala com a gente a toa, quando Deus dá uma palavra, é porque ele quer dar a vitória, irmãos, Deus é o nosso pai, glória a Deus, olha aqui, o Carlos tá dizendo, pastor, Deus tá usando você, é pra minha pergunta, meu irmão, irmão, às vezes a gente fica remoendo e a gente remoendo os nossos pensamentos, os problemas e a gente passa dias, noites, semanas, meses pensando naquilo e nunca se resolve, meu irmão, é hora da gente tomar uma atitude de fé, não adianta a gente ficar falando aqui do problema, eu sei que se você for contar as suas lutas aí, vai ficar nós dois aqui sentado, chorando e não vai resolver nada, meu irmão, é hora da gente dar um passo de fé, cê lembra daquele exemplo do apóstolo Pedro, em que Jesus tava andando sobre as águas e Pedro ficou emocionado, Jesus, deixa eu ir também e aí Jesus falou, Pedro, venha, naquela hora que Jesus falou, venha, Pedro, ele deu um passo de fé, ele saiu do barco e aí a Bíblia diz que os ventos contrários vieram, as tempestades vieram e aí Pedro começou a afundar, porque ele olhou as circunstâncias, ele olhou pro tamanho do problema e ele olhou pra sua própria capacidade, ele pensou, eu não posso andar sobre as águas, eu sou miserável, pecador, quem sou eu? E ele começou a afundar. Naquele momento, Jesus estendeu a mão pra Pedro, fez ele andar novamente sobre as águas junto com ele e eles voltaram para o barco. Irmãos, a gente olha essa história de Pedro, a gente critica esse homem, porque a gente fala, ah, ele foi o homem de pouca fé e realmente ele ele fraquejou, mas irmãos, pelo menos ele tentou, pelo menos ele saiu do barco, o problema é que a gente não quer molhar o pé, a gente não quer sair do barco e a gente fica ali na defensiva e deixa eu te dizer, Deus não age através, Deus não age por causa das nossas necessidades, Deus age através da nossa fé, amém? Tem que ter fé, irmãos. A a irmã tá perguntando, pastor, qual que é a passagem que cê tá lendo? Mateus vinte e um, o versículo vinte e oito, Mateus capítulo vinte e um, versículo vinte e oito em seguida, é a parábola dos dois filhos. Um falava bonitinho, papai, pode deixar, eu vou trabalhar hoje com o senhor, mas não fez nada, ficou lá deitado, ficou naquela preguiça, naquele marasmo, agora o outro não, pai, eu não vou não, não quero saber, mas aquele mudou de ideia, ele se arrependeu e Jesus falou, olha, os pecadores, tem, tem muita gente aqui entrando no reino de Deus antes dos religiosos, por quê? O religioso é aquele que fala bonito, é aquele que que prega muito bem, que tem uma uma boa oratória, mas não tem a vivência, não tem o arrependimento verdadeiro, não tem a fé em Deus, ele ele acredita nele mesmo, ele acredita naquilo que ele estudou na no seminário de teologia, ele acredita na sua mentalidade, na sua inteligência, mas tem muita gente simples que não conhece a Bíblia não, não tem nada de conhecimento, mas tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. Irmãos, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, tem que ter fé, não adianta ter a prática. No livro de Tiago, nós lemos um versículo que diz assim, irmãos, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu me lembro quando eu me converti, eu tive muita dificuldade com a Bíblia, porque eu sempre tive dificuldade de entender a palavra, sabe? E eu li a Bíblia, eu não entendia nada, mas irmãos, eu tinha uma fé, eu tinha uma fé genuína e muitas pessoas tentaram me desencorajar, porque elas falavam, ah, você nunca leu a Bíblia inteira. Sabe essas pessoas assim que ficam na igreja só apontando o dedo e usam, né, dos seus argumentos, da sua teologia pra mostrar o quanto elas são espirituais. Irmãos, as pessoas falavam, ah, você não leu a Bíblia inteira? Então, você não pode falar aqui na frente, então, você não pode evangelizar. Irmãos, eu chorava e eu ficava muito mal, porque eu venho de um contexto que eu não gostava muito de estudar, entendeu? Eu já reprovei na faculdade, reprovei na escola e eu tô contando isso aqui, não é por vergonha, não, é pra mostrar pra você que Deus, ele pode mudar a vida das pessoas quando elas têm uma atitude de fé. Hoje eu sou formado em publicidade e propaganda, eu sou formado em teologia, mas irmãos, eu tive que dar uma reagida aí, sabe? Eu tive que dar uma levantada, eu eu tive que não aceitar essa situação e aí eh o que aconteceu pra vocês saberem, eu já escrevi quatro quatro livros, irmãos, sendo que desses três livros eu falo sobre fé, sobre obediência e eu não sei se vocês, deixa eu ver se eu tenho ali os livros, mas eu gostaria de mostrar pra vocês, pra vocês entenderem que com a ajuda de Deus, nós podemos mudar realidades, amém? Com a ajuda de Deus, a gente pode fazer a diferença, glória a Deus, o irmão tá falando, pastor, o seu canal o melhor do mundo, ô meu irmão, glória a Deus, irmãos, no YouTube, nós já somos mais de onze milhões de pessoas e eu te falo, eu não sou melhor do que você em nada, eu tenho minhas limitações, tem vontade às vezes de largar a mão de tudo, tem vontade de ficar deitado na cama, mas eu penso, eu não posso parar, tem pessoas me esperando e a minha firmeza, o meu testemunho de vida vai socorrer e vai ajudar e encorajar muitas pessoas. Então, eu estou aqui pra te ajudar, porque se Deus fez comigo, ele vai fazer com você, mas Deus só agiu na minha vida, porque eu tomei uma decisão de fé, amém? Glória a Deus, irmãos, deixa eu só pegar os livros ali, já vou voltar, só um minutinho, irmãos. Glória a Deus, ainda tô com a cama, com a com a calça do pijama aí, porque eu estava ali orando, meditando na palavra, sabe? Irmãos, nós precisamos voltar àquela época em que a gente acordava de madrugada pra orar. A gente tá muito assim, acomodado, essa é a palavra. A gente já parou de lutar, parece que já não tem mais força. Irmãos, eu sou da época que quando eu fui pra igreja, os adultos me carregavam no colo, eles me chamavam, Juninho, cê vai pra vigília com a gente, vamos pra vigília. Hoje eu olho pra igreja, irmãos, cadê os adultos? Cadê os, aquelas pessoas fervorosas, firmes na fé? Parece que tá todo mundo assim, acomodado, tá todo mundo passivo, sabe? E eu vou mostrar pra vocês os meus livros e depois eu vou contar uma história muito interessante de uma pessoa que tomou uma atitude de fé, tá bom? Que eu quero mostrar pra vocês o seguinte, vocês que ainda não conhecem, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, Momento com Deus. Irmãos, deixa eu contar um pouco aqui, vocês vão entender. Eu quando me converti, eu tinha dificuldade de entender a Bíblia, aí eu comprava muitos devocionais. Devocional é quando são esses livros que trazem uma mensagem pra cada dia do ano, né? Aqui tem uma mensagem pra cada dia, todas elas com versículos e aí eu explico a a palavra, né? Aí eu li esses devocionais, irmãos, eu eu achava que não batia muito assim com a minha realidade, sabe? Porque a maioria dos devocionais que que nós encontramos são eh livros eh traduzidos do exterior, do inglês, entendeu? Então, a realidade do americano é diferente do brasileiro. Irmãos, um dia eu pensei, eu estava orando, né? E eu eu creio que quando Deus fala com a gente, muitas vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, né? Mas, irmãos, tudo que Deus vai falar com a gente, ele vai falar na nossa mente, certo? Ele fala no nosso coração, mas o nosso coração, pensa comigo, isso aqui é um órgão, isso aqui é um órgão do nosso corpo que bombeia sangue pro corpo inteiro. Isso aqui não ele é algo físico, mas quando a Bíblia fala de coração, na verdade tá falando da nossa mente. E aí, muitas vezes Deus já falou comigo, colocando ideias na minha mente, colocando pensamentos, amém? Talvez cê tá aí pedindo, Deus, fala comigo, me dá uma direção. Irmãos, às vezes vai vir alguns flashes na sua mente e às vezes é algo forte e você pensa que é coisa da sua cabeça, mas ali já pode ser Deus falando com você, amém? E aí, me veio muito forte no coração, ou seja, na minha mente, né? Eu preciso fazer algo, eu preciso ajudar as pessoas diariamente, tem que ser algo todo dia, não pode ser uma vez na semana, chega de ficar recebendo um alimento só no domingo à noite na igreja. E eu pensei, ao mesmo tempo, esses esses livros parece que não conectam. E aí, irmãos, eu comecei a escrever e aí, ó, surgiu, ó, o livro. Olha que interessante, ó, no final dele, é, agora, aliás, é no começo, eu troquei, antes era no final, coloquei no começo agora. Eu coloquei todas as mensagens, eu não sei se dá pra ler, não dá pra ver muito, porque tá ao contrário, né? Mas todas as mensagens separadas por temas. Então, ah, eu preciso tomar uma decisão hoje, aí a mensagem quinze, a mensagem vinte, cento noventa e seis, duzentos e três. Ah, eu preciso, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ver, é, sei lá, o que a Bíblia diz sobre dinheiro, estou endividado. Então, é a mensagem cento e oitenta e seis, trezentos e quatro. Então, eu fui fazendo de um jeito mais prático, mais simples possível, né? Aí, depois que eu escrevi esse livro, irmãos, eu já ouvi tantos testemunhos, cês me imaginam. Por quê? Eu tomei uma atitude de fé, eu quero ajudar as pessoas, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E aí, depois, eu percebia que as pessoas não sabiam orar. Eu pensei, gente, se eu pudesse ajudar as pessoas de uma forma prática, né? Foi então que eu escrevi esse livrinho aqui, ó, vida de oração. Irmãos, uma oração pra cada dia do ano. Não que isso aqui vai ser, é, como se diz, uma regra pra você orar, não, mas isso aqui vai te estimular, porque em todas elas eu faço a oração baseada no versículo. E fiz a mesma coisa, oração para depressão, oração para ansiedade, oração pela família, desemprego, oração relacionada a dinheiro, cura, e eu, todas elas eu fiz de um jeito, de um modo bíblico, porque, irmãos, nós precisamos orar de acordo com a Bíblia, nós precisamos acreditar na palavra, tomar posse, e então, a gente precisa, é, orar em cima daquilo, em cima das promessas, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, amém? E aí, depois que eu escrevi o vídeo de oração, e eu me lembro de um testemunho muito forte, a, a minha tia, ela comprou alguns livrinhos desse pra doar pras pessoas, né? E ela fala, e ela me ligou falando, Juninho, não sei te explicar, mas toda vez que chega uma cliente aqui na minha empresa, eu falo o seguinte, e ela chega, muita gente, eu sou um imã, ela falou, né? Eu sou um imã de pessoas que passam por problemas, por lutas, e ela falou o seguinte, olha, toda vez que chega uma cliente minha, reclamando de algum problema, reclamando do marido, chorando as mágoas, eu simplesmente falo, olha, dá uma lida nesse livro aqui, abre aonde você sentir no seu coração, aí a pessoa abre e ela falou pra mim, Juninho, eu perdi as contas de quantas pessoas abriram nesse livrinho e ali ela pessoa começou a chorar e era exatamente o que ela estava passando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, Deus vai nos usar na medida em que nós estivermos dispostos a sermos usados por ele. Então, é o Espírito Santo que faz a obra, essa obra é de Deus. No meu canal tem onze milhões de pessoas que me acompanham, que oram comigo diariamente, a oração da manhã às cinco horas, a oração da noite, oito horas da noite. Por quê? Porque elas querem um alimento vivo, um alimento que vai mudar a vida delas, não adianta eu falar de teoria, o que eu sei é na prática, o que eu sei eu não aprendi no seminário de teologia, eu aprendi na vivência com Deus, amém? Você também precisa ter o seu relacionamento com o senhor. E aí depois eu percebi uma outra coisa, esse aqui é o minutos de até eu esqueci, minutos de paz. O que eu percebi? As pessoas precisavam eh ler a palavra de Deus, elas precisavam orar depois, né? Pra confirmar aquela palavra e agora elas precisavam colocar em prática. E nesse livrinho aqui eu fui escrevendo lições pra pessoa colocar em prática no dia a dia, né? Perdoe quem te feriu, pare de ouvir a voz do inimigo, pare de dar conselho de receber conselhos das pessoas erradas, compartilhe o amor de Deus, sempre com uma lição prática. Por quê? A Bíblia diz a fé sem obras é morta, amém? Então, irmãos, é o seguinte, ó, eu estou disponibilizando esses três livros pra vocês porque eu quero que isso chegue a todos vocês. E o que acontece? Eu tenho sim os livros físicos, mas inclusive nós estamos sobrecarregado porque nós estamos esperando chegar da gráfica mais livros, então houve um pequeno atraso, você que adquiriu esses livros, eu peço a sua compreensão, segunda-feira agora já vai chegar os livros e já vamos enviar pra todo o Brasil, tá bom? Mas eu estou disponibilizando no formato digital, você que quer poder ter a palavra nas suas mãos aonde você for, você vai poder ter no seu celular, eu vou enviar diretamente no seu WhatsApp, no seu e-mail, esses livros digitais por um preço muito acessível, porque eu quero que todos tenham acesso a isso, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, eu coloquei o link, ó, jornada da fé ponto com, você pode acessar diretamente no seu celular ou você pode, é, aqui ó, você não consegue clicar, né? Mas você vai acessar depois, WWW ponto jornada da fé ponto com, tá ok? Então, depois você vai lá, primeiro nós vamos orar, nós vamos buscar o senhor, mas irmãos, eu quero que todos vocês cresçam espiritualmente, nós não podemos continuar da forma que nós estamos, nós precisamos despertar e a história que eu queria contar pra vocês é o seguinte, tem um livro que chama os mártires, o livro dos mártires, eu já li esse livro algumas vezes, eu eu acho muito interessante porque foi naquela época em que Jesus já havia morrido, ressuscitado e agora os primeiros cristãos que foram surgindo, eles foram muito perseguidos e aí no século quatro depois de Cristo eh conta-se a história de um monge que ele sentiu no coração que Deus tava chamando ele pra pregar na em Roma e quando ele estava chegando em Roma, quando ele foi chegando em Roma, ele percebeu que uma multidão estava indo em direção ao anfiteatro, sabe aquele coliseu? Hoje está em ruínas, hoje ele é aberto pra visitação em Roma e as pessoas estavam indo pra lá, eram cerca de oitenta mil pessoas, era a capacidade daquele local. Quando ele viu aquelas pessoas indo, ele pensou, eu vou junto com elas porque eu quero saber o que que tá acontecendo. Quando ele chegou lá, ele se assustou porque as pessoas foram lá para ver gladiadores lutando um contra o outro até a morte. Ele ficou horrorizado com aquilo, era um homem de Deus, ele pensou, olha o nível que as pessoas chegaram, o nível de depravação, de pecado dessas pessoas. Então, as pessoas iam lá pra ver o ser humano morrer na frente delas. Irmãos, os gladiadores, quando eles entravam naquela arena gigante, imagine como se diz, imagine o que o clima que estava naquele local, aquela agitação das pessoas querendo ver sangue e os gladiadores batiam no peito com as espadas, os escudos, eles diziam, morte para César, estamos aqui para morrer para a glória de César. Irmãos, aquele homem ficou horrorizado, como pode os seres humanos morrendo em favor do rei, em favor de um ser humano e aquele homem não aguentou ver todo aquele sofrimento, aquele sangue e ele então tomou a decisão, eu vou fazer alguma coisa e ele então começou a descer as escadarias e ele começou a se apoiar ali nas estruturas até que ele conseguiu cair lá dentro da arena. Irmãos, quando ele estava lá dentro da arena, ele foi lá no meio onde estavam os gladiadores, sem armamento, sem nenhuma proteção e ele começou a gritar, em nome de Cristo, parem o que vocês estão fazendo, em nome de Jesus, parem com isso. Irmãos, naquela hora, toda a multidão começou a zoar com ele, começou a zombar dele, porque aquele homem eh tava fazendo um papel de palhaço ali, mas ele falou, parem com isso em nome de Cristo e naquele momento a multidão começou a pedir, matem ele, matem ele e foi então que os gladiadores movido por aquela pressão, aquela agitação, um deles enfiou a espada bem no meio do peito daquele homem. Irmãos, naquele momento, aquele homem ensanguentado caiu no chão e ele deu o seu último suspiro e ele falou, parem com isso em nome de Jesus e ele acabou morrendo. Naquele momento, irmãos, a multidão silenciosa, houve um silêncio naquele local e um a um eles foram abandonando aquele local, eles foram deixando o coliseu e vocês sabem que eh aquela atitude de fé daquele homem fez com que nunca mais houvesse no Império Romano uma morte naquele coliseu. Aquele coliseu já era um um local sanguinário a muitos e muitos anos, mas por causa da atitude daquele homem, Deus usou a vida dele. Alguém precisou fazer alguma coisa pra que aquilo acabasse. Eu não sei, não sei por que que o pessoal foi embora, mas eu creio que Deus, o Espírito Santo tocou no coração delas, abriu os olhos dela pra elas verem o que eles estavam fazendo de tão terrível, matando tantos cristãos, tantos, tantos homens e mulheres de Deus morriam de forma horrível, irmãos, e Deus não se agrada nem mesmo na morte do ímpio, quanto mais na morte dos seus filhos. Então, é preciso a gente fazer alguma coisa, irmãos, nós estamos em ano de eleição, não vou defender eh político, partido algum, mas irmãos, precisamos orar, precisamos orar, porque eu confesso pra vocês, eu eu tenho medo, eu tenho medo do que pode acontecer na nossa nação, os países vizinhos, todos estão em crise, não somente aqui na nossa região, mas no mundo, irmãos, nós vemos essa semana, o euro eh pela primeira vez na história, ele se igualou com o dólar. Irmãos, a Europa está falindo, o que tá acontecendo no mundo, irmãos e o que eu vejo são cristãos mornos, frios na fé, não pode ser assim, irmãos e por isso eu quero orar com você agora, nós vamos tomar uma atitude de fé, você não tem força, não tem problema, vá até Jesus, ele disse, venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, você não consegue ter eh paciência, Jesus falou, aprendam de mim, aprendam comigo, porque eu sou manso, humilde de coração, irmãos, não tem desculpa pra nós, nós temos um Deus vivo, Jesus está vivo, operando, fazendo sinais, maravilhas e eu tenho ouvido tantos testemunhos, eu vou contar um breve testemunho aqui, nós já vamos entrar em oração, amém? Irmãos eh eu recebi uma ligação, uma senhora precisava muito que eu fosse lá, porque ela tava acompanhando minhas mensagens, minhas orações e essa mulher estava com um problema, um problema nas juntas, dos dedos, no joelho, eh no pé e ela tava gemendo de dor na cama e esse problema que ela tinha nas juntas era gota, chamado como gota, né? Deve ter um outro nome, mas ela tinha problema de gota. É uma dor terrível, só quem tem isso sabe o que é e e eu procurei saber, eu vi que não tem cura, não é, cê só consegue manter aquilo ali. Eu então liguei pro amigo meu, doutor Renato Silveira, um grande amigo meu, ele faz um trabalho maravilhoso na nas redes sociais também, ensinando sobre saúde e ele então eh falou o seguinte, Juninho, eu vou fazer um um remédio, um medicamento pra quem tem gota, você vai levar pra ela, me explicou como que ela deveria tomar, porque eu acredito também que Deus usa médicos, Deus usa remédio, irmãos, essa eh esse conhecimento, o aumento do conhecimento que está profetizado no livro de Daniel é algo que lógico, o inimigo vai se apoderar disso, mas o povo de Deus também pode se apoderar. Eu falo aqui pra vocês através da internet, imagina se eu falasse, não, internet é coisa do diabo, internet só tem coisa que não presta, eu não estaria usando isso para a glória de Deus. Então, eu acredito que Deus usa sem remédios, não é pecado, você que está às vezes atribulado, você já está esgotado, você pode procurar um psiquiatra, procura um psicólogo, lógico, tudo isso com a ajuda da oração, peça pras pessoas orarem por você, mas não é pecado, não é falta de fé, tá ok? E aí eu levei esses remédios pra essa senhora. Irmãos, quando eu cheguei lá, ela tava na cama, muito triste, totalmente desanimada, sentindo fortes dores. Eu virei pra ela e disse o seguinte, irmã, nem sabia, né? Nem sei se a fé dela, da religião, não interessa, é o ser humano, Jesus, ele veio pra todos, ele veio para os doentes na alma, doentes físicos também. E aí eu falei, olha, é o seguinte, senhora, eu estou te dando esse remédio, você vai tomar, tal, tal, tal horário, mas deixa eu te dizer, eu não tenho condições de te trazer esse remédio todo mês e é por isso que eu quero saber da senhora, a senhora tem fé de que Jesus pode curar a senhora agora? Eu tenho fé, você acredita junto comigo? Vamos unir a nossa fé e aí eu falei de Deus pra ela ali porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, né? Irmãos, eu me ajoelhei na cama e eu falei com Jesus do fundo da minha alma porque eu sabia, eu não podia ajudar aquela senhora o tempo todo, eu falei, Jesus, está nas tuas mãos, eu te apresento essa senhora e comecei a orar e nós vamos orar agora, irmãos, viu? Eu comecei a falar, Jesus, é só o senhor que pode fazer um milagre, é só o senhor que pode agir nessa senhora, eu não tenho poder ou não tenho condições, eu não posso fazer nada por ela, mas o senhor pode. E eu comecei a falar com ela e falar e orando com ela, né? Quer dizer, irmãos e fui embora, eu fui embora com lágrimas nos olhos e eu pensava, Jesus, está nas tuas mãos, não tem outro caminho, não tem outra opção, eu não posso ficar comprando remédio pra ela toda todo mês e eu sei que ela não tem condição nenhuma, senhorinha muito simples, né? Eu fui embora, esqueci, passou o tempo, passou cerca de um mês, mais ou menos, avó da minha esposa, ela veio contar pra mim, Juninho, eu tenho um testemunho pra te contar. Eu tava lá na igreja domingo e aí apareceu a senhorinha que eu mesmo tinha pedido pra você ir lá orar por ela, cê lembra dela? Eu fô, ô dona Chiquinha, eu lembro sim. Ela falou, Juninho, se cê vê como é que tá aquela mulher, como é que ela tá, dona Chiquinha? Eu quis saber, né? Ela falou, olha, aquela mulher foi contar o testemunho da igreja, ela mostrou as mãos dela, ela mostrou os joelhos dela, irmãos, os joelhos dela é lotado, daquelas feridas, né? Daquelas gotas nas juntas e aquilo traz uma dor terrível e não tem cura, é só, é só o tratamento e ela mostrou, irmãos, eu vim aqui testemunhar, um dia foi um mocinho lá na lá na minha casa e a gente orou junto e ele falou pra eu tomar o remedinho, irmãos, eu vim tomando remédio e mas eu toda vez que eu tomava o remédio eu acreditava que Jesus tava ali colocando a mão, irmãos, eu tô curada completamente e aí eu fui até no médico analisar, né? Não tem mais nada e ele falou, não não ficou nem os resquícios, né? Irmãos, pra glória de Deus, isso já faz anos, esse tempo atrás eu perguntei a respeito dela, tá totalmente curada, Jesus fez a obra, então eu estou aqui pra testemunhar a vocês que Jesus ele opera, Jesus faz, amém? Talvez você pense, ah, pastor, mas isso foi o remédio, irmão, se fosse o remédio teria durado só aquele mês, mas pra glória de Deus já faz anos e as gotas não voltaram, então é isso que Jesus faz, irmãos, ele escolhe pessoas simples, pessoas que simplesmente confiam nele de todo o coração, amém? Então, nós vamos orar agora no final da oração, você vai fazer isso, você vai clicar no link, você vai acessar diretamente aí no seu celular, jornada da fé ponto com, tá bom? Vamos orar então, fecha os seus olhos e eu como eu já falei algumas vezes, eu tenho um olhinho meio de japonês, então eu consigo aqui ó, com o olho fechado, você pensa que eu tô com o olho fechado, mas eu consigo ler aqui ó, ó lá, eu tô lendo os comentários ó, sou um milagre de cura também, pastor, e fibromialgia. Bom dia, pastor, ora por mim, então eu vou estar lendo aqui os comentários e orando ao mesmo tempo, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, aleluia. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, eu quero te agradecer, senhor, porque o senhor tem nos fortalecido a cada dia, o senhor tem sido a nossa esperança, mas senhor, muitas vezes, nós fraquejamos na fé, muitas vezes, nós não temos te buscado, muitas vezes, pai, nós temos acomodado diante das lutas e eu te peço, tem misericórdia de nós, senhor, não podemos gastar noites em claro, pai, pensando em problemas, a tua palavra diz, eu me deito e logo pego no sono, porque o senhor me sustenta, senhor, meu Deus, eu te peço, dá-nos dessa fé de Davi, essa mesma fé, senhor, da gente deitar, colocar a cabeça no travesseiro e a gente descansar, crendo que o senhor está cuidando de nós, ô meu pai, eu te peço, senhor, em favor de cada pedido aqui que eu estou lendo, pai, em nome de Jesus, senhor, eu te peço, essa pessoa que está com muita dor no corpo, essa pessoa que está sentindo uma dor absurda, pai, dor de cabeça, dor nas juntas, dor em todo canto, pai, eu te peço em nome de Jesus, cura esta pessoa agora, eu ministro a cura, eu declaro a cura do senhor, a cura sobre a cabeça, até a planta dos pés, sobre tudo que envolve esta pessoa, eu ministro a cura do senhor, em nome de Jesus, meu pai, eu te peço, arranca o mal, arranca o mal dessa pessoa, esta opressão maligna, isso não vem de Deus, eu tiro agora em nome de Jesus e eu mando embora toda, toda opressão maligna, toda falta de paz, toda ansiedade, todo medo, arranca com a mão, senhor, eu estou te pedindo, não no meu nome, mas na autoridade do nome de Jesus, em nome do senhor Jesus, eu repreendo também toda a obra de macumba, tudo que foi feito contra esta pessoa, tudo que tem sido feito para prejudicar o casamento, para terminar o casamento, em nome de Jesus está desfeito todo o laço do inimigo, todo o laço de satanás para causar contendas nas famílias, todo o laço de satanás para causar divisão nas igrejas, está quebrado em nome de Jesus, pai, eu te peço, senhor, que o senhor fortaleça dessa pessoa que está orando por casamento, pai, esta mulher, pai, tem sofrido com o seu marido, parece que o marido nunca muda, parece que ele continua frio, parece que ele continua indiferente em relação aos sentimentos desta mulher, pai, mas eu te peço, senhor, abre os olhos deste homem, que esse homem venha se converter, meu pai, que este homem venha mudar de atitude, que ele venha parar com as atitudes mesquinhas, atitudes infantis, em nome de Jesus, meu pai, traga a seriedade ao coração dele, senhor, assim como o senhor mudou a minha vida, eu era irresponsável, eu não gostava de trabalhar, pai, o senhor mudou cada área da minha vida, meu Deus, eu te peço, muda a vida deste homem também, muda a vida desta mulher, meu pai, que leva as coisas na brincadeira, que não fortalece o relacionamento dela contigo, com o seu cônjuge, oh meu Deus, senhor, traga avivamento nesses casamentos, pai, traga a intimidade, porque esse é o propósito do senhor pra nós, a intimidade em todas as áreas, até mesmo na área sexual, pai, faz o milagre, senhor, pai, que o senhor desperte o desejo de um para o outro, que o senhor nos livre das ciladas, livre das tentações, pai, não podemos ficar em terrenos escorregadios, não podemos ficar brincando com o pecado, este homem, meu pai, que tem brincado com as coisas do senhor, pai, tem misericórdia, não deixa ele ir para as coisas da carne, que nenhum de nós, pai, venhamos a agir pela carne, mas venhamos a agir pelo espírito, oh meu Deus, essa pessoa, pai, que não tem conseguido controlar as emoções, pai, eu te peço, senhor, dá domínio próprio, o senhor mesmo disse, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, senhor, nós queremos ser pessoas sóbrias, pessoas sábias, pessoas que agem com sabedoria, pai, não deixa a gente tomar decisões erradas, quantos agora, meu pai, estão sofrendo porque tomaram atitudes erradas, fizeram escolhas erradas, pai, e agora elas estão sofrendo, mas eu te peço, resolve a situação delas, pai, na questão do dinheiro, pai, quantos agora pedindo oração por dinheiro, pedindo oração, pai, porque estão endividados, fizeram escolhas erradas lá atrás, não souberam administrar com sabedoria, mas eu te peço, pai, tem misericórdia, senhor, dá estratégias novas, pai, uma pessoa que está endividada, meu pai, ela não dorme em paz, ela não tem paz ao longo do dia, mas senhor, eu te pego, eu te peço, senhor, traga paz ao coração, traga, senhor, uma luz no fim do túnel, pai, ajuda essa pessoa a ter força, pai, assim como Nemias, ele orou e falou que a alegria do senhor é a nossa força, para concluir, pai, a obra que o senhor começou, pai, nós precisamos de força e nós te pedimos essa força que vem do alto, pai, traga, senhor, é o que eu ministro sobre cada pessoa que está me ouvindo agora, traga a força que vem do senhor, porque ela vai nos dar alegria, ela vai nos dar ânimo para trabalharmos, pai, que o senhor nos dê estratégias, pai, para vivermos neste mundo e pregarmos o evangelho com sabedoria, com amor, com respeito, mas com ousadia, em nome de Jesus, meu pai, eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus, amém? Aleluia, irmãos, eu creio que se nós orarmos juntos, se nós fortalecermos a nossa fé juntos, nós vamos percorrer muito ainda, irmãos, eu sempre gosto de dizer o seguinte, se você começa o seu dia orando e você termina o seu dia orando, tudo que acontece ao longo do dia coopera para o seu bem, amém? Tem muita coisa que vai parecer que tá saindo fora dos trilhos, vai parecer que tá dando errado, mas já é o trabalhar de Deus, pode ter certeza, se você tá orando por isso, Deus já tá trabalhando. Lá em Isaías, capítulo sessenta e quatro, o versículo o versículo quatro, diz assim, desde antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso que trabalha em favor daqueles que nele esperam, amém? Quando você espera no senhor, Deus tá trabalhando, cê tem que crer dessa maneira, você tem que crer que Deus tá trabalhando nos bastidores, você não está vendo, mas só o fato dele estar em silêncio, não quer dizer que Deus não está fazendo, mas ele está trabalhando, amém? Louvado seja Deus, irmãos, quero agradecer a todos vocês, você que chegou agora, eu quero te dizer, você é muito especial pra Deus, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer que você dê certo, irmão, Deus te fez pra dar certo, tá bom? Glória a Deus, lembrando que esses são os meus três livros, estou disponibilizando no formato digital pra você ler no seu celular, aonde você for e você vai poder ir direto naquela palavra que você tanto procura, eh todas as palavras, orações são baseadas na Bíblia e de uma forma simples, prática, eu vou te, é como se eu pegasse na sua mão e a gente caminhasse junto e eu vou te ensinar passo a passo como você vai fazer para agradar a Deus, como orar da forma bíblica correta e como entender a Bíblia de uma maneira leve e uma maneira eficaz, tá bom? Então, você vai lá no site, jornada da fé ponto com ou então ponto com BR e você vai já ter acesso agora mesmo. Deus abençoe, olha aqui a irmã tá dizendo, pastor, realmente, seus livros são uma benção, estão me ajudando muito. Aleluia, glória a Deus e Deus abençoe, irmãos, um grande abraço, viu? Fica na paz do Senhor.